Esse é o G7 Na 17 na Marconi, joga vai safada E na Nitro Ponte, joga vai safada Joga, joga vai safada, joga, joga vai safada Na rapaziada, joga, joga vai safada Joga, joga vai safada, joga, joga vai safada Na rapaziada, na rapaziada Esse é o G7, caralho, só lança as bravas Então joga vai safada, na rapaziada Então joga vai safada, na rapaziada Então joga, joga, joga na minha cara Joga, 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 essa cheira é cara Então joga, joga, joga na minha cara Então joga, joga na minha cara Tá de copão? Tá de lança Tá de copão? Tá de lança O Didi do party vai te chamar pra dança Dança, 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 dança com a mão, volta a mão você sai Com a mão tu segura com a mão, pra outra mão você sai Na 17 na Marconi, joga vai safada E na Nitro Ponte, joga vai safada, joga, joga vai safada E se é o T-T-G-7, caralho, só lança as bravas, então joga vai safada Na rapaziada, então joga vai safada Na rapaziada, então joga, joga, joga na minha cara Joga, joga essa cheira é cara, jogada, então joga, joga, joga na minha cara Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do vale, pode te chamar pra dança, 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 dança Tchau